Você praticou hoje? Estou ansioso. Estou ansioso. Estou ansioso. Estou nervoso. Estou nervoso. Estou nervoso. Todos se sentem igual. Todos se sentem igual. Todos se sentem igual. Não faz nenhuma diferença. Não faz nenhuma diferença. Não faz nenhuma diferença. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Qual é a diferença? Estou fazendo uma apresentação. Estou fazendo uma apresentação. Estou fazendo uma apresentação. Todos estão escutando. Todos estão escutando. Todos estão escutando. Todos estão vendo. Todos estão vendo. Todos estão vendo. É legal. É legal. É legal. É ilegal. É ilegal. É ilegal. É contra a lei. É contra a lei. É contra a lei. Conhece essa pessoa? Conhece essa pessoa? Conhece essa pessoa? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? O nome dela é Mari. O nome dela é Mari. O nome dela é Mari. Obrigado por cooperar. Obrigado por cooperar. Obrigado por cooperar. Estou no telefone. Estou no telefone. Estou no telefone. É uma ligação de longa distância. É uma ligação de longa distância. É uma ligação de longa distância. Quero estudar no exterior. Quero estudar no exterior. Quero estudar no exterior. Me diga o que pensa. Me diga o que pensa. Me diga o que pensa. Preciso de opiniões diferentes. Preciso de opiniões diferentes. Preciso de opiniões diferentes. Boa sorte na sua prova. 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 Eu passei na prova. Reprovei na prova. Reprovei na prova. Reprovei na prova. Vou estudar mais forte. Vou estudar mais forte. Vou estudar mais forte. Isso me motiva. Isso me motiva. Isso me motiva. Preciso de um táxi. Preciso de um táxi. Preciso de um táxi. Onde fica o escritório? Onde fica o escritório? Onde fica o escritório? Está limpo. Está limpo. Está limpo. Está sujo. Está sujo. Está sujo. Todos estão dormindo. Todos estão dormindo. Todos estão dormindo. Pode ser melhor. Pode ser melhor. Pode ser melhor. Quando vão vir eles? Quando vão vir eles? Quando vão vir eles? Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. Você fez um bom trabalho. Você fez um bom trabalho. Você fez um bom trabalho. Vou comprar alguns livros. Vou comprar alguns livros. Vou comprar alguns livros. É barato aqui. É barato aqui. É barato aqui. Eu preciso de novos sapatos. Eu preciso de novos sapatos. Eu preciso de novos sapatos. Não há água quente. Não há água quente. Não há água quente. Precisamos esperar até amanhã. Precisamos esperar até amanhã. Nós podemos fazê-lo amanhã. Nós podemos fazê-lo amanhã. Nós podemos fazê-lo amanhã. Nós podemos fazê-lo amanhã. Quais são seus planos para o futuro? Quais são seus planos para o futuro? Quais são seus planos para o futuro? Onde está minha carteira? Onde está minha carteira? Onde está minha carteira? Meu vizinho precisa de ajuda. Meu vizinho precisa de ajuda. Meu vizinho precisa de ajuda. Qual é a sua paixão? 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 Deixa eu mostrar o que fiz. Deixa eu mostrar o que fiz. Estive acordado a noite toda. Estive acordado a noite toda. Estive acordado a noite toda. Você dormiu? Você dormiu? Você dormiu? Eu não dormi. Eu não dormi. Eu não dormi. O que aconteceu com você? O que aconteceu com você? O que aconteceu com você? Onde pode comprar isso? 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 Eu é a sua paixão? Onde pode comprar isso? Onde pode comprar isso? Muitos turistas vêm aqui. Eles são pessoas amigáveis. Eles são pessoas amigáveis. É por isso que eu gosto. É por isso que eu gosto. Essa é uma boa razão. Essa é uma boa razão. Qual é o prêmio? Qual é o prêmio? Quando vai sair o torneio? Quando vai sair o torneio? Estou eliminado. Estou eliminado. Estou eliminado. É atrativo. É atrativo. É atrativo. É vergonhoso. É vergonhoso. Estou envergonhado. 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 Quero falar inglês Quero falar inglês Eu gosto do cheiro de chuva Eu gosto do cheiro de chuva Eu gosto do cheiro de chuva Onde estava? Onde estava? Onde estava? Estou no escritório Estou no escritório Estou no escritório Me dê uma razão Me dê uma razão Me dê uma razão Você tinha razão Você tinha razão Você tinha razão Não escuto nada Não escuto nada Não escuto nada Está frio de noite Está frio de noite Está frio de noite Você mora na cidade? Você mora na cidade? Você mora na cidade? Eu odeio Eu o odeio Eu odeio Está começando a chover Está começando a chover Está começando a chover Isto te doi? Isto te doi? Isto te doi? Vou no dentista Vou no dentista Vou no dentista Não me surpreende Não me surpreende Não me surpreende Alguém está aqui por você Alguém está aqui por você Alguém está aqui por você Eu vou embora amanhã. Eu vou embora amanhã. Eu vou embora amanhã. Você é iniciante? Você é iniciante? Qual é o nome do grupo? Qual é o nome do grupo? Precisamos de um nome. Precisamos de um nome. Estou procurando um trabalho. Estou procurando um trabalho. Estou procurando um trabalho. Tenho uma entrevista de trabalho. Tenho uma entrevista de trabalho. Me ofereceram um posto de trabalho. Me ofereceram um posto de trabalho. Você está pronto para ir? Você está pronto para ir? Me liga quando estiver pronto. Me liga quando estiver pronto. Me liga quando estiver pronto. Estão procurando um posto de trabalho. A porta está fechada. A porta está fechada. Eu tenho uma entrevista. Eu tenho uma entrevista. Eu tenho uma entrevista. Qual é a sua data de nascimento? Qual é a sua data de nascimento? Qual é a sua data de nascimento? Preencha esta forma. Preencha esta forma. Podemos comprar algo para comer? Podemos comprar algo para comer? Podemos comprar algo para comer? Eu já cansei de caminhar. Eu já cansei de caminhar. Eu já cansei de caminhar. Estou cansado de ficar sentado. Estou cansado de ficar sentado. Estou cansado de ficar sentado. Você é sortudo. Você é sortudo. Você é sortudo. Preciso sentar. Preciso sentar. Preciso sentar. Eu preciso caminhar. Eu preciso caminhar. Eu preciso caminhar. O que recomenda o médico? O que recomenda o médico? O que recomenda o médico? Quais foram os resultados? Quais foram os resultados? Quais foram os resultados? Eu gosto do cheiro. Eu gosto do cheiro. Eu gosto do cheiro. É a lei. É a lei. É a lei. Estou fazendo um comparativo. Estou fazendo um comparativo. Estou fazendo um comparativo. É famoso. É famoso. É famoso. É semelhante. É semelhante. É semelhante. Ainda estou na cama. Ainda estou na cama. Ainda estou na cama. é muito cedo. É muito cedo. É muito cedo. É muito tarde. É muito tarde. Você quer dizer algo? Você quer dizer algo? Você quer dizer algo? Qual é o método? Qual é o método? Cadê a minha bicicleta? Cadê a minha bicicleta? Cadê a minha bicicleta? Já terminei o trabalho. Já terminei o trabalho. Já terminei o trabalho. Escuta alguma coisa? Escuta alguma coisa? Escuta alguma coisa? É uma cidade grande. É uma cidade grande. É uma cidade grande. É uma cidade pequena. É uma cidade pequena. É uma cidade pequena. Você tem computador? Você tem computador? Você tem computador? Você pode me dar as suas anotações? 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 Não escrevi muito. Não escrevi muito. Não escrevi muito. Onde fica a cafeteria? Onde fica a cafeteria? Onde fica a cafeteria? Não há cadeiras. 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 Tem mais suco? Tem mais suco? Me procure lá fora. Me procure lá fora. Me procure lá fora. Você tem algo em sua camisa? Você tem algo em sua camisa? Você tem algo em sua camisa? É comida. É comida. É comida. É comida. Eu quero dançar. Eu quero dançar. Eu quero dançar. Dança comigo Dança comigo Dança comigo Qual banda está cantando? Qual banda está cantando? Qual banda está cantando? Você quer um pouco de bolo? Você quer um pouco de bolo? Você quer um pouco de bolo? Você quer sorvete? Você quer sorvete? Você quer sorvete? A mala está pesada A mala está pesada O que há na mala? O que há na mala? O que há na mala? Comprei algo para alguém Comprei algo para alguém Comprei algo para alguém Para mim? Para mim? Para mim? Não é para mim Não é para mim É para mais alguém É para mais alguém É para mais alguém Estou tentando quebrar o recorde 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 Onde está a caneta? Onde está a caneta? Onde está a caneta? Onde está a caneta? Estou indo na piscina Estou indo na piscina Quer nadar comigo? Quer nadar comigo? Quer nadar comigo? Agora não Agora não Agora não Onde estão os meus livros? Onde estão os meus livros? Onde estão os meus livros? Onde está o guarda-chuva? Onde está o guarda-chuva? Onde está o guarda-chuva? Está chovendo terrivelmente Está chovendo terrivelmente Está chovendo terrivelmente Está molhado Está molhado Está molhado Está sujo Está sujo Está sujo Está sujo Não tem chovido Não tem chovido faz tempo Não tem chovido faz tempo Todos conhecem o plano? Todos conhecem o plano? Todos conhecem o plano? Nos diga o que aconteceu Por favor Nos diga o que aconteceu Por favor Nos vamos nos encontrar aqui Nos vamos nos encontrar aqui Podem me escutar? Podem me escutar? Podem me escutar? Podem ver onde está? Podem ver onde está? Podem ver onde está? É um bom lugar É um bom lugar É um bom lugar É por isso que escolhi É por isso que escolhi É por isso que escolhi Onde está o meu casaco? Onde está o meu casaco? Onde está o meu casaco? Está ficando frio Está ficando frio Está ficando frio Está ficando frio As malas estão pesadas As malas estão pesadas Estão pesadas As malas estão pesadas Estão pesadas Quero perder peso 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 Quero pesar mais Quero pesar mais mais, quero pesar mais, vou na academia, vou na academia, vou na academia, as minhas pernas estão cansadas, as minhas pernas estão cansadas, os meus braços estão cansados, os meus braços estão cansados, os meus braços estão cansados, quem está ganhando? quem está ganhando? quem está ganhando? quem está perdendo? quem está perdendo? quem está perdendo? o estádio está lotado o estádio está lotado o estádio está lotado quero ir embora quero ir embora quero ir embora posso esperar no seu carro? posso esperar no seu carro? posso esperar no seu carro? o trânsito está feio o trânsito está feio o trânsito está feio não há pessoas aqui não há pessoas aqui não há pessoas aqui não há pessoas aqui há trânsito de tarde Há trânsito de tarde. Há trânsito de tarde. Em qual mês você vai vir? Em qual mês você vai vir? Em qual mês você vai vir? Quais são os preços? Quais são os preços? Quais são os preços? Estou num hotel. Estou num hotel. Estou num hotel. Qual é o número do seu quarto? Qual é o número do seu quarto? Qual é o número do seu quarto? O meu carro está na garagem. O meu carro está na garagem. Estou no primeiro andar. Estou no primeiro andar. Estou na biblioteca. Estou na biblioteca. Estou na biblioteca. Você está com seu cartão? Você está com seu cartão? Você está com seu cartão? Eu tenho meu cartão. Eu tenho o meu cartão. Eu tenho o meu cartão. Eu tenho os meus documentos. Eu tenho os meus documentos. Eu tenho os meus documentos. Quem são eles? Quem são eles? Quem são eles? Podemos fazer uma ligação? Podemos fazer uma ligação? Podemos fazer uma ligação? Por que está errado? Por que está errado? Por que está errado? Vamos esperá-los. Vamos esperá-los. Vamos esperá-los. Onde está sua mesa? Onde está a sua mesa? Onde está a sua mesa? Está debaixo da mesa. Está debaixo da mesa. Está debaixo da mesa. Eu tenho um bom professor. Eu tenho um bom professor. Eu tenho um bom professor. Eu aprendo muito. Eu aprendo muito. Eu aprendo muito. Eu venho cedo todos os dias. 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 O que eu fiz? Você quer café? Você quer café? Você quer café? Está na cozinha. A lua está bonita esta noite. Você pode me levar lá? Você pode me levar lá? Eu vou te pagar. Eu vou te pagar. Eu vou te pagar. Eu vou te pagar.